Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia, o assunto dessa aula é o tegumento dos animais. Nós vamos estudar conceitos de tegumento e animais endotérmicos e animais ectotérmicos. Então, vamos lá. Conceituando, tegumento nada mais é do que o nome dado para o revestimento corporal. A nossa pele, por exemplo, pode ser chamada de tegumento. Nós temos, então, que peixes, anfíbios e répteis possuem um tegumento com apenas dois tecidos, um que reveste mais externamente, que é a epiderme, e outro mais interno, que é a derme. Então, nós temos lá epiderme. A epiderme, ela se origina, como está aparecendo lá para vocês, do ectoderma. Então, epiderme se originando do ectoderma, que é o tecido embrionário mais externo. A derme desses animais, ela está abaixo e ela se origina do mesoderma, que é o terceiro tecido que surge no desenvolvimento embrionário. Então, apresentando para vocês os tecidos e a origem embrionária desses tecidos. Aves e mamíferos, eles já têm mais um tecido. Esse terceiro tecido, ele possui muitas células de gordura. Então, é um tecido que tem reserva energética. Esse terceiro tecido gorduroso ajuda esses animais a manter constante a temperatura do corpo. Então, eles têm epiderme, eles têm a derme, eles têm a hipoderme ou tela subcutânea. A tela subcutânea, ela se origina do mesoderma. Então, aqui dá um destaque, que eu vou grifar aqui, a hipoderme, ela tem tecido adiposo que vai fornecer energia para esses animais manterem a temperatura do corpo. Então, a gente tem lá o tegumento de um mamífero. Tegumento, nome técnico para você aí da pele, ok? Então, a gente vê lá epiderme, que é um tecido de revestimento. Ele é um tipo de tecido epitelial. Derme, que é um tipo de tecido conjuntivo. Na derme estão os vasos sanguíneos. Na derme estão as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas. Ali, a hipoderme está sendo mostrada. Ela tem bastante tecido de gordura. Esse tecido de gordura fornece energia para a ave, para um mamífero manter-se quente. 2. Animal ectotérmico ou pesilotérmico. O animal ectotérmico é aquele que não se mantém quente. Ele não consegue, por não possuir mecanismos fisiológicos, manter a temperatura do corpo. Portanto, ele se aquece, literalmente, com o calor do meio ambiente. Então, olha lá, é um animal que não mantém a própria temperatura do corpo. Os invertebrados são assim, os peixes são assim, os anfíbios são assim e os répteis também são assim. Ao contrário desse animal que está aparecendo no item 3, o animal endotérmico ou homeotérmico, ele possui mecanismos fisiológicos de manutenção da temperatura do corpo. Ele consegue produzir calor. O animal homeotérmico mantém-se quente. Existem dois animais homeotérmicos, as aves e os mamíferos. Então, olha lá, é o animal que mantém a temperatura do corpo, aves e nós mamíferos somos homeotérmicos. Em relação à pele ou ao tegumento, que é o nosso objeto de estudo, nós temos aí mecanismos de endotermia ou homeotermia da pele. O tecido adiposo, como eu te disse, ele tem lipídio, que é bastante energético, então vai auxiliar bastante na manutenção da temperatura do corpo. Não é só isso. As penas nas aves, obviamente nas aves, auxiliam na manutenção da temperatura do corpo. A estrutura das penas aprisiona bolsões de ar que se aquecem com o corpo e mantém o corpo aquecido. Os pelos, obviamente aí nos mamíferos, também auxiliam na manutenção da temperatura do corpo, porque os pelos, eles ajudam a segurar o ar que está ao redor. Esse ar aprisionado é aquecido pela temperatura do próprio corpo, formando um revestimento isolante térmico, ok? É lógico que tem mamíferos que têm mais pelos, eles se isolam melhor. Mamíferos que têm menos pelos, como a nossa espécie, não vai utilizar os pelos de forma tão eficiente para se manter quente. Claro que não vai. Epiderme pluriestratificada, ou seja, formada por várias camadas, impedindo a desidratação, a perda de água pode prejudicar e prejudica bastante no controle da endotermia. A queratina, então eu vou rabiscar aqui para vocês, a queratina, ela é uma proteína que reveste a nossa epiderme. Essa proteína também segura a água no nosso corpo, ela evita a desidratação. A queratina também, então, por ajudar a manter a água no corpo, vai também auxiliar na homeotermia ou endotermia. Bom, aqui para a gente comparar a temperatura corporal versus a temperatura do meio ambiente, um animal endotérmico, como está aparecendo, ele mantém a temperatura do corpo constante independentemente do aumento da temperatura do ambiente. Então, a gente tem lá uma manutenção da temperatura do corpo independente da temperatura do meio. O animal ectotérmico, por outro lado, como está sendo mostrado lá embaixo, ele se aquece com o aumento da temperatura do meio. Então, aumenta a temperatura do meio, aumenta a sua temperatura. Então, a gente está vendo lá, o aumento da temperatura do corpo do animal acompanha o aumento da temperatura do meio ambiente. A gente tem aqui outra forma de comparar o animal ecto do animal endo, através, então, do seu metabolismo ou taxa metabólica que está relacionada diretamente com o consumo de oxigênio. Então, um jeito de medir a taxa metabólica é medir o consumo do oxigênio. Então, a gente tem aqui consumo de A2 por temperatura do ambiente. O primeiro gráfico, olha lá, está aparecendo. Ele mostra que, à medida que a temperatura do meio aumenta, diminui o consumo de oxigênio. Se diminui o consumo de oxigênio, ele não produz calor. Taxa metabólica está relacionada com a produção de calor. Então, à medida que aumenta a temperatura do meio, que fica mais quente, o animal produz menos calor. É porque é um animal, esse animal já é endotérmico. Então, a curva verde de cima é para animais endotérmicos, que já produzem o seu próprio calor. A curva de baixo, veja lá, ela mostra um aumento na taxa metabólica acompanhando o aumento da temperatura do meio. Esse animal se aquece à medida que aumenta a temperatura do meio. Por isso, o seu metabolismo de produção de calor aumenta com a temperatura do meio. Esse animal, então, é um animal ectotérmico. Essa foi mais uma aula de biologia. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto